Chegando e hoje começa a promoção aqui pra você dessa clínica odontológica muito bonita. Aliás, isso aqui é maravilhoso, né? Oral Onik, toda espelhada, toda bonita, toda roxinha, com balões, com dente. Doutora, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os nossos amigos em casa. O que está acontecendo hoje? Olha, a gente está fazendo uma festa aqui. A gente está com os dias do implante dentário. Então, hoje e amanhã, a gente está com uma estrutura ainda melhor pra te receber, com um cafezinho, uns quitudes aqui, uma comidinha maravilhosa, pra que a nossa conversa seja ainda mais especial. Então, pra ti que tem sonho de ter os seus dentes fixos de volta, vem aqui conversar comigo, que a gente está com condições imperdíveis pra transformar o seu sorriso. É uma ação muito bonita da Oral Onik pra você aqui na Ferandos Basso, em frente à escola. A gente veio aqui pra rua pra mostrar pra você onde é que a gente está, ó. Aqui nós temos uma avenida, aqui nós temos a saída, né, da Ferandos Basso com a Rubem Berta. Então, um pouquinho pra cá tem a escola, tem o Bradesco e tem a Oral. Hoje, com aquele dente maravilhoso ali, olha só. É um super dente. É um implantezão, né? É verdade, esses balões. Gente, então vem pra cá. A gente está passando aqui pra convidar você a aproveitar a data. Hoje e amanhã tem aí pra vocês Oral Onik, portas abertas, olha aí. Esperando por você, com aquele chazinho, aquele cafezinho, aquele salgadinho, bem gostoso pra você, que só a Oral Onik tem. Isso aí, eu espero todo mundo com as portas, o coração, um sorrisão no rosto pra te receber. Eu sempre gosto de falar o porquê que eu sempre friso que a gente, nós somos a maior e melhor clínica odontológica da cidade. Além de ter essa estrutura tão premium, né, nós contamos com bloco cirúrgico, tomografia computadorizada, a única clínica da cidade que tem uma tomografia no seu interior. Então, pra ti que quer transformar o teu sorriso, aqui a gente tem o maior complexo odontológico da cidade. Oral Onik, cuidando do seu sorriso e da sua boca. Vale a pena, vem pra cá, visita a gente.